Meu nome é Pitácio, meu nickname é Taco, eu sou jogador profissional de CSGO. Eu comecei a me interessar pelos jogos basicamente por influência dos meus primos e irmãos mais velhos. Lógico que a gente jogava todo tipo de jogo, seja Nintendo ou qualquer console, mas eu acho que o CS foi o que mais me encantou, mais me interessou desde pequeno. Eu comecei a jogar o CSGO em nível mais alto em 2014, quando o jogo estava começando ainda no Brasil. E na época o meu PC não era tão bom em casa para jogar, e eu testei o jogo e nem gostei do jogo. Falei, pô, esse jogo aqui é um negócio feio, tem um negócio novo aqui, perdeu a graça o CS. E também eu tinha uma vida, além disso, eu tinha uma vida normal, como adolescente, chegando na fase adulta. Eu estava entrando na universidade, estava terminando o colégio. O CSGO começou a vingar um pouco mais, eu decidi dar uma chance a mais para o jogo. E eu lembro que rolou um campeonato online no Brasil, uma liga pequena, premiação baixíssima. Só que era a única que tinha, então todo mundo se inscreveu para jogar essa liga. Eu me inscrevi também com o meu time da cidade de amigos ali. E a gente, lógico, perdeu para todo mundo, sendo que eu consegui me destacar em alguns jogos. E eu fui chamado para um time que na época era chamado After All, um time aqui de São Paulo. Por ter jogadores melhores e jogadores até com certo destaque a nível nacional, eu fui evoluindo como player, evoluindo o meu nível de jogo. E rapidamente eu já estava jogando entre os melhores do Brasil. Na época no Brasil o investimento era quase nulo. Não tinha organizações, não tinha nenhum tipo de patrocínio. Era tudo bancado por nós e pela comunidade em si. Então já tiveram alguns campeonatos que a gente foi, por exemplo, contando com a premiação. Tendo que ganhar o campeonato para voltar para casa. Inclusive o meu último campeonato no Brasil, foi assim a história. Eu não tinha dinheiro, se eu não ganhasse o campeonato, eu não tinha dinheiro para jogar o próximo que daria vaga na liga americana. Que foi quem me mostrou para o mundo. É um peso muito legal de carregar, sendo sincero, ser um representante do Nordeste. É uma responsabilidade, mas também é uma sensação muito boa saber que a maioria dos jogadores do Brasil, do Nordeste, se inspiram em mim. Eles veem que é possível. Lógico que, por ser uma região mais afastada do centro, a gente tem problema com ping para jogar. A distância atrapalha um pouco. As condições são mais precárias do que um jogador que vem de São Paulo, que joga em São Paulo, por exemplo. Mas eu consegui, então isso significa que as pessoas também podem conseguir. É algo que eu carrego com muito orgulho. É um prazer muito grande representar todo mundo. No meu momento no SK, quando a gente era o melhor time do mundo, as pessoas nunca estão satisfeitas. E é normal esse tipo de cobrança. Quando você representa o maior time do seu país, um dos maiores times do mundo, é normal existir todo tipo de cobrança, todo tipo de pressão. Infelizmente, ou até felizmente, caiu nas minhas costas esse peso de seu bode expiatório, digamos assim. E foi algo que eu carreguei com certa tranquilidade por bastante tempo. Não é todo mundo que consegue passar por isso. É muito complicado. Não é uma coisa legal de você receber, por exemplo, coletivamente você vai tão bem, mas as pessoas tiram o seu crédito no coletivo. Então isso é uma coisa muito chata de ler, de passar. E foi uma coisa que eu demorei muito tempo para saber lidar. Mas o que me dava mais segurança é que internamente no time, todo mundo sabia muito a minha importância. Todo mundo me dava os créditos. Na verdade, eu nunca precisei de crédito, mas é importante que, pelo menos internamente, você saiba que quem está com você está realmente do seu lado e está fechado com você, basicamente. Foram dois momentos diferentes. Eu estudei essa época do SK para a época do ISAB Belo Horizonte, porque, infelizmente, também, quando eu saí do SK, eu entrei no Liquid, aconteceu algo natural, que o Liquid saiu do Top 15 do mundo, foi para o Top 2 do mundo na época, e o SK deu uma caída grande no ranking. Então, consequentemente, as pessoas começaram a associar uma coisa à outra. Apertaram um botão e mudou. Em vez de voz expiatória, o cara que era muito fraco individualmente para estar em um time campeão do mundo, passou a ser o salvador da pátria, o cara que saiu com a moral lá embaixo, entrou no time Top 15 e transformou o time em Top 2. Então, teve essa relação. Eu não sou ninguém para falar se teve influência ou não. O que eu posso falar é que eu confio muito em mim, eu confio muito no que eu trago para uma equipe. Eu tenho certeza que, dentro de mim, eu tenho certeza que isso já é suficiente. Lá em Belo Horizonte, o que rolou a homenagem que eles fizeram, acho que o momento mais marcante da minha carreira foi... Estamos dizendo que o TACO está fazendo isso? Oh, eles estão fazendo o TACO chant. Ah, eles não começaram isso quando vocês fizeram o vídeo, então, agora eu tenho isso. TACO... Também tem um pouco de pedido de desculpa da comunidade brasileira. Também tem um pouco de reconhecimento. Pô, esse cara fez bastante por nós. Vamos retribuir agora que ele está no time americano, que agora que ele precisou sair da casa dele, basicamente. No meu Top 3, o segundo momento, foi quando a gente venceu o segundo meio. Coletivamente, eu sentia que aquele time era imbatível. Aquele time era, sei lá, a gente chegou no topo do topo do mundo. Sei lá, foi uma sensação muito boa, sabe? Foi uma sensação que, assim que a gente venceu, assim que a gente levantou o troféu, eu olhei para aquilo e falei, cara, a gente é muito bom. Tipo, a gente venceu e convenceu muito bem. Então, é muito boa essa sensação de, meu Deus, eu sou muito bom. No caso, eu não. O meu time é muito bom. Meu Deus do céu, não tem nada que façam que vai parar a gente. E o primeiro momento foi o meu primeiro campeonato internacional, que eu venci. Foi o primeiro Major MLG Columbus, né? Foi na época da LG lá. E essa sensação eu não consigo descrever mais. É muito única. O momento que a gente... Desde o momento que a gente estava antes de jogar a final, que eu olhei para os meus teammates do meu lado, na mesa, eu sentava na ponta, eu olhei para eles, eu senti que a gente ia vencer. Por mais que a gente... Nós não éramos os favoritos na época. A gente estava jogando bem, mas ninguém falava que a gente ia vencer o Mundial. E quando a gente venceu, na época, minha avó tinha morrido uma semana antes do campeonato. E eu lembro que eu dediquei esse campeonato para ela. Eu falei, pô, esse vai ser o campeonato para a minha avó. E no final a gente foi campeão. É muito difícil descrever todas as sensações que a gente passou nesse campeonato. Era algo muito novo para mim. Foi o meu primeiro Major. No meu primeiro jogo, eu tinha um milhão de pessoas assistindo. Tipo, eu fiquei muito assustado com isso. Pô, tem um milhão de pessoas assistindo. Como assim? O que está acontecendo? Além disso, teve o problema da minha avó. E além disso, também tinha o problema das finais, que a gente tinha perdido quatro em sequência, alguma coisa do tipo. Eu acho que foi... A gente não fez nada específico. Foi algo... Muita união, muita vontade. Eu acho que vontade é a palavra. Foi muita vontade. Muita, muita, muita vontade. Eu acho que naquele campeonato, talvez a gente não fosse o melhor tecnicamente. Mas a gente era o que tinha mais vontade. Koji é um cara que joga mais passivo. Ele é muito bom no que ele faz. Ele é muito calmo jogando, muito passivo, muito clínico. Enquanto eu sou mais explosivo, vou mais para frente. Abre espaço. Então, enquanto eu abri o espaço, o Koji sabia aproveitar muito bem esse espaço aberto e finalizar o round, basicamente. Naturalmente, fazia a gente ser uma dupla. Tirando isso, existia o fato de a gente ser muito próximo fora do jogo. A gente se entendia muito bem. A gente trabalhava muito bem juntos. A gente tinha muita vontade também. Talvez porque a gente veio junto aqui do Brasil. A gente sofreu as mesmas coisas. A gente sofreu os mesmos problemas. Nossos pais não apoiavam, por exemplo. A gente se apegava muito um no outro, por exemplo. Eu lembro, ele estava na faculdade. Eu estava na faculdade também à noite. Ele mandava mensagem. Pô, essa aula está muito chata. Vamos para casa aí, nós dois juntos. Porque a gente se ferra junto. Minha mãe vai me matar e sua mãe vai te matar. Alguma coisa do tipo. Então, a gente passou muita coisa juntos. Eu acho que quando você está jogando e você olha para o lado e vê um cara que você realmente confia, não só dentro do jogo, porque o Koji é muito bom e dentro do jogo é fácil de confiar nele, mas se confia fora do jogo também, tudo fica mais fácil. Então, a gente trabalhava muito, muito duro. O Koji é um cara que provavelmente o que eu vi que mais trabalha assim. Nunca vi ninguém tão dedicado quanto ele. E isso, querendo ou não, me puxava também. A gente foi uma dupla fortíssima. O Koji continua sendo meu amigo. Confia sendo um grande jogador, um grande amigo meu. Apesar de a gente ter se separado duas vezes aí. Então, são hostes do ofício e a vida que segue faz parte da profissão também. Oi, pessoal. Jôka Steve aqui, do TLCS Go. E se juntou por... Walter Prado, also known as Zeus, e eu sou o head coach do CSGO. E estamos aqui para dar um pouco de um novo novo rosto. Então, como alguns de vocês já viram de semi-leak ou qualquer coisa que está acontecendo na internet, nós já acreditamos o Epitácio Taco Melo de Filho. O Liquid, quando eu saí do SK, foi a minha primeira opção. Antes de chegar a qualquer tipo de proposta, a primeira pessoa que eu mandei mensagem foi o Zeus. A primeira pessoa que eu liguei quando eu estava pensando em sair do SK, eu estava na China. Eu liguei para o Zeus e falei, Zeus, isso aqui está acontecendo, isso aqui está acontecendo. Eu queria saber quais são as chances do Liquid me comprar, pagar o meu buyout. E o Zeus falou, cara, Taco, seria um prazer. Provavelmente não vai ser fácil, porque você é um jogador caro, e a gente acabou de fazer um monte de contratação aqui no Liquid. Eles investiram bastante. Não sei se esse é o momento certo, mas eu vou ver aqui o que eu posso fazer, e se retorne. E aí eu comecei a ver as outras opções, mas nada saiu da minha cabeça que se eu entrasse no Liquid, eu poderia melhorar muito o time deles. não só dentro do jogo, mas fora do jogo também, tendo um papel mais de liderança. Eles são muito novos lá, e trazer um jogador que na época já tinha vencido títulos um pouco mais velho que eles, com experiência de jogar em time campeão, com certeza ia ajudar uma molecada que estava no caminho de conquistar isso, que estava no caminho certo, que tinha muito talento. Então, trazer um jogador com experiência que pode ensinar e aprender ao mesmo tempo, lógico. Eu acho que foi um passo importantíssimo para o Liquid, e eu tinha isso na minha cabeça, e no final acho que eu estava, minha intuição estava certa. Foi um cheiro certeiro a minha entrada no Liquid. Eu creio que o meu tempo no Liquid me ensinou muito, me deixou muito mais experiente, e acima de tudo me deixou muito mais confiante, aumentou minha autoestima, e isso faz total diferença dentro do jogo. Antes eu não tinha noção do meu valor para um time, antes eu mesmo me colocava para baixo. Essa passagem no Liquid me fez enxergar que eu sou importante, sim, que eu sou muito bom no que eu faço, que eu mereço as coisas que eu tenho que ser na minha carreira. E a volta para o NBR se deu também a falta do contato com meus fãs brasileiros. Não tem nada melhor do que jogar para o time do seu país, representar os seus fãs. Não é dinheiro, não foi de problema, não teve diferença. Não foi, sei lá, nível de time, o Liquid estava numa fase muito boa, o NBR nem tanto. Foi muito mais amor pela camisa, e lógico, voltar a jogar com os caras que basicamente me ensinaram a jogar, né? Fê, Fálen, Cold, na época, os Zeus, foram pessoas que me moldaram para me tornar o jogador que eu me tornei. Foi muito importante ter eles na minha carreira. Nada melhor do que devolver um pouco dessa dessa gratidão, voltando para o time dos caras e ajudando eles também. A minha vontade, o que eu quero mesmo é, nos próximos anos, levar o NBR mais uma vez ao topo do mundo e quem sabe criar outra era brasileira no CSGO. Esse é o meu maior sonho, esse é o meu objetivo de vida hoje em dia. transferir do TACO, isso é enorme, e aí é outro, quatro kills do TACO, ponto de match para o Liquid, o que tempo para subir. O que é 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 o que